Olá, pessoal! Eu me chamo Marcos Antônio, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em Atividade Física e Saúde pela Universidade Federal do Piauí, aperfeiçoamento em Treinamento e Desporto de Alto Rendimento pela Universidade Estatal de Moscou, doutorado na área de Biotecnologia e, atualmente, sou professor do Departamento de Biofísica e Fisiologia da UFPE, ministrando as disciplinas de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício. Estamos trazendo para vocês um curso onde a gente vai discutir de forma prática, objetiva e assertiva informações nas mais diversas áreas da fisiologia humana e do exercício, e vamos começar pelas adaptações do sistema cardiovascular ao exercício físico. Vamos falar do comportamento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, da pressão arterial e como essas variáveis fisiológicas se comportam de forma aguda e crônica no exercício físico e como podemos utilizar essas informações de forma prática para a melhoria do seu serviço e do seu trabalho. No nosso primeiro módulo, nós vamos revisar um pouco da anatomia e função do sistema cardiovascular. No segundo módulo, nós vamos falar das adaptações cardiovasculares ao exercício físico. No terceiro módulo, nós vamos falar do exercício físico como terapia não medicamentosa no controle da hipertensão arterial. Para finalizar, nós vamos falar sobre métodos de treinamento contínuo e intervalado com conteúdo teórico e prático. Vamos destacar que nós teremos uma comunidade através de um grupo de WhatsApp para interagirmos, tirar dúvidas e ou sugestões sobre as temáticas abordadas nas aulas. Ao final de cada módulo, nós teremos questionários de autoavaliação para você mensurar o seu nível de aprendizagem do conteúdo abordado. Faça diferente, não perca a oportunidade de voltar a estudar, se atualizar e melhorar a qualidade do serviço que você presta ao seu cliente. Lembrando sempre que conhecimento é poder e só você tem o poder de mudar a sua realidade profissional. Até breve!